E terça-feira, você já sabe, né? É dia do nosso quadro Fofo e Sapeca aqui no programa. É dia de achados e queridos. Bom, e quem apresenta as fofuras que estão à espera de um lar hoje pra gente é Lisandra Oliveira, nossa repórter cachorreira. Conta pra gente então, Lis, quem está aí com você? Boa tarde! Oi, Maiara! Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois olha, a Vanderlea Kientop trouxe pra gente três fofuras hoje. Esses dois filhotes aqui, um macho e uma fêmea, essa fêmea pretinha aqui. E também essa outra fêmea adulta aqui, olha só, vamos mostrar ela? Que ela já é castrada, provavelmente ela deve ter se perdido do dono. E a gente está procurando o dono dela ou alguém, né? Pra dar muito amor. Eu vou conversar aqui com a Vanderlea. Vanderlea, vamos começar com a história desses filhotes. Eles foram encontrados há alguns dias na região, na zona sul de Joinville, é isso? Isso, essa fêmea aqui, ela deve ter uns dois meses e meio, né? Ela foi encontrada ali na região do Profipo e está pra adoção. Mas assim, quem adotar tem que ter a responsabilidade que depois vai ter que castrar, né? A gente dá com a primeira vacina, a pessoa tem que ter a responsabilidade de dar a segunda e a terceira. Ela foi encontrada no meio da rua, estava numa caixa de papelão, como é que é a história dela? Não, ela apareceu lá numa cabeleireira, ela até, né? Da onde eu vou, daí ela me conhecia e me chamou pra resgatar. Foi só ela nesse caso. Mas nesse lindinho aqui, ó, que é o Fred, olha só que fofuxo. Ele tem uma misturinha de bacê, é um machinho. Ainda tem uma fêmea igual a ele, do mesmo portezinho, assim, né? Porque vão ficar pequenos, não vão ficar grandes, não. Eles têm uma misturinha de bacê. Eles devem já ter três meses. Eles foram, sim, encontrados numa caixa, cinco filhotes e só tem dois ainda, daí. Um machinho e uma fêmea. Mas, assim, né, a gente como protetora, nós temos muitos cãezinhos castrados, adultos, fêmeas, machos. Eu tenho quatro gatinhos também pra doar. E filhotes também temos, só a Nascidir, que também não pôde vir, pediu desculpas por não ter podido vir hoje, né? Você falou uma coisa bem importante, né, Wanderlei? E, assim, a adoção responsável, né? São filhotes ainda, claro, você aí vai dar a primeira vacina da V10, né? Mas são mais outras duas doses de vacina e todos os cuidados que os filhotinhos demandam, né? Isso, daí a pessoa tem a responsabilidade da segunda e a terceira. E a castração, né? No mínimo, três meses, no máximo, daqui a quatro meses, né? Tem que ter essa responsabilidade. Por quê? Eles são filhotes de rua por essa irresponsabilidade das pessoas de deixarem pegar cria, depois soltam os filhotinhos na rua, né? E essa menina... Eu vou mostrar ela aqui. Ela já é castrada, né? É, essa menina foi encontrada aqui, ó, entre a região do final do Itinga, começo de Araquari. Ela tem uma mistura de pitbull, mas gostaria muito de encontrar o tutor dela, porque ela é muito bem cuidada, ela é dócil, carinhosa. E ela chora às vezes, sabe? Porque eu acho que ela tá com saudades do dono, sabe? E eu acho que era um menino, não sei, que cuidava dela, porque ela gosta muito dos meninos. Eu gostaria muito de encontrar o dono dela. Se não for o caso que eu não encontrar, se alguém tiver interesse em adoção também, já é castrada daí, tá? Tem que ser uma adoção com muita responsabilidade, porque ela já é um cãozinho adulto, né? E 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 um contato com ela, porque ela tá dando esse lar provisório pros filhotes também, e também pra essa bonita aqui. Você se interessou? Veja esse telefone na tela e entre em contato com a Vanderlei, então. E um cãozinho adulto, né?